Olhares desconfiados, incerteza de fato Papéis comprando alma e eu rasgando esses contratos Passo firme e descalço, distância é só um detalhe Pra quem sabe aonde quer chegar Visão é bem mais ampla do que se pode enxergar Clareza no olhar, do vasto obscuro Querem fazer vingar, no vazio mergulhar Ponta de faca segue os murros A mão que faz sinal da cruz e bola o fino É a mesma que engatilha, tira a alma dos meninos E eu correndo atrás de fazer meu próprio hino E foda-se essa porra Fecha o tempo, quase o tempo para Quase passa o tempo, eu penso, para Atente o raciocínio, o tempo caro, cara Sempre sacrifício, raça sara Sempre dessas flores, dessas praças Quantas belas praias Surge o tempo curto, absurdo Agricolas da safra Quantos pensam máquina Desde bem antes das fotográficas Destrui de tudo E quem fodeu o mundo Falem pros filhos da chuva ácida Genocidas das esplanadas Chalé do cubicheque, se cai um cash check Mas nem será que se, se pá sobrou se diz que sim Que eu vou, quem diz que vai, que foi e grana sobrou No novo cais de um novo caos que nos levou Fecha o tempo, quase eu paro, sacomé na fé que tudo passa Quase para o tempo, se fecha o tempo e o tempo passa Parceiro, eu tô esperto, a vida passa num instante Artilheiro nato, eu só preciso de um lance Minha vida é um drama com comédia e romance Eu tô sempre sossegado, pois na mente tá o kank Eu não sou alienado, mas eu vivo esse absurdo Se eu levo o mundo a sério, eu vou é ficar maluco Eu prefiro um rap bom e um beck com chegado Do que uma notícia ruim diretamente do senado Mas nem sempre na vida é como a gente quer Tô esperando até hoje o presidente dar no pé Tô esperando até hoje eu poder plantar meu pé Eu comprei uma bike elétrica e nunca mais eu ando a pé Sacomé Sacomé que é Sacomé 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 que é Sacomé que é Sacomé Sacomé que é Eu fico feliz em ter um peito rico Sejamos todos ricos Sacomé 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 Sacomé